E aí viajante que segue aqui o meu canal, hoje eu tenho uma dica de prata que é muito importante para manter a sua segurança, para manter a sua saúde. É o seguinte, hoje eu vou falar sobre esse carinha aqui. Esse aqui é o Certificado Internacional de Vacinação. Você sabe como é que faz para tirar? O que você tem que fazer? Se preocupa não, eu vou contar aqui agora. Começa a anotar aí e vê o vídeo completo para você não ter dúvidas e não ter nenhum problema na hora da sua viagem. Se liga! O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia é o documento que comprova que você tomou uma vacina específica para alguma doença e que é exigido em alguns países. Principalmente serve para a febre amarela, que é a maior preocupação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Por isso é que existe uma lista de mais de 120 países que exigem esse documento para você entrar no país. Fique tranquilo então, porque hoje eu vou falar aqui tudo o que você precisa saber para tirar esse certificado e chegar no seu destino bem tranquilo, super seguro e vacinado. Primeiro de tudo, antes de pedir o seu certificado, você precisa tomar a vacina contra a febre amarela. E aí para isso, basta procurar um dos postos da Rede Pública de Saúde ou se você preferir, pode pagar também numa clínica particular para tomar essa vacina específica. E aí depois que você já tomou a vacina, basta entrar nesse site que está aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. É o site da Anvisa. É a instituição, é o órgão que emite o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia aqui no Brasil. Você precisa entrar no site, preencher um formulário e agendar o seu atendimento para você conseguir o seu certificado. Então já faz com muita antecedência antes da sua viagem para você não ter problema e não correr o risco de chegar bem pertinho da viagem e você ficar sem o seu certificado. Fica bem atento a isso. No site da Anvisa tem uma lista com todas as unidades que ficam mais próximas da sua casa e da sua cidade. Dá uma olhadinha lá e já faz com antecedência o seu cadastro para você não perder tempo e já chegar lá com tudo pronto só para você emitir o seu certificado, beleza? No site também tem a lista de todos os países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação. Dá uma olhadinha se o país que você vai viajar, que você vai sair de férias, está dentro dessa lista. Se o país que você vai faz parte dessa lista, então já toma a sua vacina contra a febre amarela, entra no site da Anvisa, faz o seu agendamento, seja atendido rapidão e depois pega o seu certificadinho. É esse aqui. Com o certificado em mãos, fica muito mais tranquilo para você passar pela imigração do país que você vai visitar. É o documento que garante que você foi vacinado contra a febre amarela, que é a maior preocupação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Agora você já sabe como é que faz para emitir o seu Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia. Mas tem um detalhe importante. A vacina contra a febre amarela só vale a dose única. Você não consegue o certificado se você tomou a dose fracionada da vacina contra a febre amarela. Isso é muito importante. E aí digamos que você tomou só uma fração da vacina, você precisa mesmo voltar no posto e pedir a dose única. Só assim é que você consegue retirar e pedir o seu Certificado Internacional de Vacinação. Presta bem atenção nisso, hein? O outro detalhe importante é que depois do surto de febre amarela no Brasil, pipocou de gente pedindo esse certificado e também tomando a vacina, é lógico. E é por isso que hoje a prioridade no pedido do Certificado Internacional de Vacinação é para as pessoas que vão de fato para algum desses países que exigem o documento, o Certificado Internacional de Vacinação. Então você precisa comprovar na Anvisa que você vai para um desses países. E para comprovar, basta você mostrar a sua passagem ou comprovar de alguma forma que você vai para um desses países. Esse é o público prioritário. Mas se você é um viajante e não sabe se você vai passar por lá, se você vai fazer como eu fiz, vai dar uma volta ao mundo, não tem certeza se você vai passar por esse país, basta passar todas essas informações para a Anvisa, eles analisam o caso e dão prioridade no seu atendimento. O importante é, não deixa para a última hora, porque essa vacina só faz efeito com mais de 10 dias de antecedência. Ou seja, toma a vacina bem antes da sua viagem, mais de 10 dias de antecedência da sua viagem. Isso é muito importante, porque é só assim que você também consegue o certificado. Se você vai viajar daqui uma semana e tomar vacina hoje e quer pedir o certificado, não concedem não. Faz com antecedência, faz com calma, ouve a dica de prata aqui e planeja melhor a sua viagem. Mas um outro detalhe muito importante. Não é todo mundo que pode tomar a vacina contra a febre amarela. Consequentemente, não é todo mundo que consegue um certificado internacional de vacinação. Crianças com menos de 9 meses de idade, pessoas com alergia grave ao ovo, porque é um componente da vacina contra a febre amarela, pessoas que tenham alguma doença autoimune. Então tem uma lista de pessoas que não podem tomar essa vacina. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse link, para você ver se você faz parte dessa lista de pessoas que não podem tomar vacina e não vão ter o certificado. Mas então, como é que essa pessoa faz para entrar no país que exige o documento? É o seguinte, você precisa então de um atestado de isenção do certificado. É um atestado médico específico, com um padrão específico, e eu vou deixar o link também para você ver como é que é esse modelo. Você precisa então do atestado de acordo com esse padrão. Esse vai ser o seu documento para entrar no país que exige o certificado internacional. Se você não tem o certificado, mostra então o atestado de isenção, que ele é traduzido para o inglês. Fica bem atento então e tira o seu certificado, ou então preencha o modelo de atestado, o modelo de isenção, para você viajar bem tranquilo na sua próxima viagem. Depois não diz que eu não avisei, hein? Para conferir tudo isso que eu falei e tirar todas as suas dúvidas, pegar mais informações ali de uma forma muito mais completa, inclusive, é só acessar o portal da Anvisa que está aqui e também está na descrição do vídeo. Vai viajar para o exterior? Confere então tudo antes de embarcar para lá, né? E se você ainda tem alguma dúvida sobre o certificado internacional de vacinação ou profilaxia, coloca aqui nos comentários. Eu posso te ajudar. Eu estou aqui para ajudar você a viajar de forma mais tranquila, mais segura, com muito mais informação, muito mais bagagem, né? Para que você embarque com muita dica de prata e curta cada minuto da sua viagem. Se você gostou então dessa dica de prata de hoje também, deixe aí o seu joinha, dá like no vídeo. Se você quiser também, pode compartilhar. Fica à vontade. E não se esquece, se você ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar muito mais experiências e muito mais dicas de prata, é só se inscrever bem aqui. Acompanhe os vídeos que eu estou fazendo aí nos últimos dias. Tem muita coisa e são 365 vídeos no ano. E amanhã tem mais. Um grande abraço e até já.